E aí galera do YouTube, que beleza? Tilo aqui tendo mais um vídeo dele, a vestibule hero afluxo falei E hoje não tem o que nós iremos fazer, mas iremos ver quando a Alice chega na cidade Para que? Para a titular, para construir parte de pessoas, né? Mas, vamos lá Aspernikos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto